Quando machuca, não é amor. Se um relacionamento traz mais sofrimento do que amor, reavalie. Desconfiança, provocação, insultos, ciúme, controle, não são expressões de amor. Não aceite viver em uma relação em que as atitudes ruins são mascaradas como amor em excesso. Quem ama, cuida e traz paz. Não torna a nossa vida um inferno. Não se acomode nem se conforme. Você não precisa disso. Merece viver uma relação saudável. Tenha autoestima para não deixar que pessoas tóxicas façam parte da sua vida.